Hortelã, chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual hortelã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã A minha mente já nem tá mais sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Eu sou brindado, esse doce comigo Ele tava na minha língua e eu não tinha lembrado Por isso que eu não tô entendendo Essa galda é tendo aqui do meu lado Mas é normal isso acontecer Ela sabe que eu sempre ando drogado Eu tô deixando ela tomar uma olhada Que se eu não inspire eu vou afogada Ela quer me afogar Vai na sua perna, me deixa surfar Eu vou deixando a onda me levar Enquanto ela senta sem parar E quer continuar Tão fegante, eu deixo ela sem ar Mas o meu nome não para de gritar Por isso que não dá pra escutar O que você tá falando Mas eu nem ligo, só tô me beijando Querendo tudo que eu tô conquistando Por isso quando eu pego a pistola Eu vou atirando em todos os seus bandos Todos aqueles que tão me imitando Flip é tarde, eu vou avisando Eles só tão copiando meu flow Porque sabe que eu vou ficar enriqueciando Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual hotelão Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã A minha mente já nem tá mais sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram E ela só quer que eu continue do Instagram E ela só quer que eu esteja E ela só quer que eu esteja Obrigado.